Era um espaço vazio Quase nada se encontrava ali Sentia fome e frio Uma fome que nunca senti Não existia presente e passado Cadê o futuro que eu construí? Olhava meus dedos ralados Sangue num muro que nunca subi Andava com meus pés inchados Foi difícil pra mim prosseguir Caminhei por ruínas e escombros Alguma guerra aconteceu aqui E eu gritava pedindo ajuda Ecoava mas eu desisti Vaguei, vaguei ainda vago Numa trilha que começa o fim Paz é corpo Afinal, o que pode um corpo? O juízo judaico cristão me silencia Mas é que eu falo demais Se eu tô com fome Falo que eu tô com fome Se eu tô com frio Falo que eu tô com frio E caio Caio, mas me levanto Mesmo sem me mover ainda danço As veias pulsam O coração em processo de musicalização Eu não sei o que pode o corpo Células Tecidos Órgãos Os órgãos compõem a melodia para o sistema Sistema tegumentar Esquelético Muscular Cardiovascular Respiratório Digestório Urinário Nervoso Genital Capitalista E não consigo ouvir Passei toda a minha vida Sob a imersão Dessa sinfonia Dessa sinfonia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL